Cardápio na tela pra gente tocar o nosso Vai da Namoro, vamos lá meninas 1, 2, 4 ou 6 Quem vai chegar agora no Vai da Namoro? Número 6 Número 6? Olha, está todo de terno, gravata, smoke Então, pode chegar Número 6, Patrick, seja bem-vindo Olha ele Calma, meu irmão, como é que você está, cara? Voltou? Calma aí, né, de novo Vem cá, vem cá Obrigado, gente Impressionante Eu acho que eu sou o único apresentador Que a minha plateia interrompe o programa pra gritar pra mim Muito obrigado, muito obrigado Muito obrigado Essa conversa Muito obrigado É uma loucura isso, né? É então, né, gente Era pra mim? Era pra mim? Ele está assim Ah, eu vou assinar ou não era? Ah, tá Não, ele está tipo assim, eu sou mesmo Linha de resabro, que gostosão Ele está assim, ó O que é que eu posso fazer? Eu sou assim, nasci assim E você viu que ele já chegou Ele não complementou uma pruma, não Ele já fez assim, ó É, é só oi E olhe lá Cordialidade, como o Cavaleiro deve fazer É isso, muito bem Como o Cavaleiro deve fazer Cordialidade Muito bem Patrick, você já esteve aqui, não vai dar namoro Já estive aqui E você marcou o nosso programa porque você beijou muito a Tainá Eu lembro, não foi? Exato Mas comeu a cabeça da moça, eu lembro disso Já veio Aconteceu, aconteceu E vem cá Depois da Tainá, você beijou mais alguém ou foi o seu último beijo? Olha lá Por incrível que pareça, aquele foi o último beijo que eu dei até agora Sério? Tá conversa? Então faz mais de dois meses que você não beija ninguém Exatamente E aí desenrolou alguma coisa ou não aconteceu nada? Como é que foi? Ela mora bem longe, bem longe E aí a distância quebra, a correria do dia a dia é difícil Não dá pra ver Patrick, vamos relembrar então para as meninas agora Que estão te vendo aqui pela primeira vez Patrick já esteve no Vai Dar Namoro Se apresenta para elas, Patrick, vamos lá, meu irmão Então eu sou o Patrick, tenho 23 anos Curso atualmente Educação Física Trabalho em academia Escrevo desde pequeno, sou poeta E amo de fato o esporte Inclusive eu trouxe aqui, né? Uns adereços para poder mostrar Fazer uma alusão para elas e dedicar de fato Uma cantada específica Ah, mas você trouxe coisas para fazer Espera aí Você trouxe coisas do teu trabalho para poder fazer a cantada para as meninas Exatamente, fazer uma alusão a isso Ah, boa É o que eu amo, a minha paixão com talvez a minha paixão da vida Oh, muito bem Muito bem Ah, trouxe o pezinho Mas isso é para a cantada? É para a cantada que você vai usar? Vou te explicar Tá Eu perdi completamente o controle do programa Isso daqui Olha as pessoas vêm Isso daqui É uma terra de 5 quilos 5 quilos Perfeito É fácil para mim pegar isso aqui Certo Certo? Certo Fácil Fácil Não tão fácil quanto pegar qualquer uma delas Muito bem Muito bem Patrick Vamos focar agora na poesia Mande uma poesia para as meninas Vai Olha lá De todos os versos que eu mais escrevi na vida Nenhum se compara ao que eu posso escrever com uma de vocês Minimalista Ele é mais minimalista Mas agora o homem vem 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 Tá bom, Casimiro Já sei Cavalo Não sou ônibus Mas para você eu estou no ponto É gênio, é gênio É gênio Rússia 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 Se você fosse um resfriado Eu ia sair pelado na chuva todo dia só para te pegar Mas isso aqui cara vai ser engraça Tá Que cara vai ser engraça Eita Dança Dança Isso é o programa de domingo Cadê o respeito com a família Foi muito rápido Vocês acabaram Vocês acabaram de conversar Rio de Janeiro, né Paro Rio de Janeiro, né As coisas são As coisas no Rio são mais rápidas, né Com certeza, né Carioca é assim Carioca é assim Tá certo Carioca é assim Carioca é assim Muito bem Muito bem Dança gatinho Dança gatinho Dança Dança gatinho Dança Vai lá, meninas Vai dançar, meninas Plateia, vocês estão preparadas? Sim Nós vamos dançar uma música e depois eu vou aí dançar com vocês Maestro, solta a música aí, maestro Vem acabar essa noite Vem acabar essa noite Ele gosta Vem acabar essa noite Demais Vem acabar essa noite Vai, vai, vai Vem acabar essa noite Vai, vai Parou 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 Calma Tomei um pula pirata Tomei um pula pirata Tomei Vem um pula pirata Tomei Arranharam minha lataria ali Patrick Seguinte Agora Eu quero saber O que você vai fazer Pra deixar as meninas de queixo caído E falarem Oh, porque você fala bem Ele gosta Você é bonito Agora precisa impressionar as meninas O que você vai fazer pra impressionar, meu irmão? Então, eu vou basicamente fazer flexão aqui Batendo palma pra beleza de cada uma delas Muito bem Muito bem Então vamos aprender a fazer a flexão Batendo palma É, porque você anda fazendo muita flexão Tá fazendo muita flexão Porque da outra vez que eu vim aqui, você me zoou bastante É, isso aí Vai lá, o cara vai cobrar agora Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Vai descer minhas calças? Tem que tomar Olha pra mim Você é doido? Você é pichurucu? Você é doido? Você é pichurucu? Você é pichurucu? Você é piruleito? Presta atenção Vamos aprender a flexão batendo palminha Vamos lá Mostra, Patrick Quero ver Vai, todo mundo Todo mundo Vamos Você não Você vai rasgar a fantasia Olha lá Vai, olha lá Vai Uma Duas Três Quatro Que isso? Que papelão, hein? Ai Ai, eu perdi Obrigado, obrigado Brincadeiro Agora é minha vez Desafia ele, né? Agora é o seguinte Você desafiou Você desafiou O Pig Agora ele vai desafiar você A fazer uma parada Nesse prontos É, Pig Mostra pra ele O que que só você sabe fazer Vai, Patrick Quero ver Primeiro eu vou Depois dele Não, não Chama o Dutra Dutra, Alaska Pra quê? Pra quê? Pra quê? Um comissão 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 Meu Deus Isso não tá acontecendo O que é isso, meu filho? Calma Parou 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 Lucas Rangel Sara Aguenta não É programa de família, gente Eu acho que eu prefiro ficar calado Olha, eu vou falar um negócio Olha, ficou com o peitinho Um comissão Olha Olha Ele gosta Olha, ficou com o peitinho Inchado Patrick Agora é hora de saber Se hoje você vai fazer o mesmo sucesso que você fez da outra vez Porque da outra vez As mulheres brigaram pelo Patrick Olha lá Quero saber hoje Eu vou começar com o Jane Olha, Jane Jane tem que estar com um bambolê na orelha Olha Olha Brinco Jane Vai conversar com o Patrick Ou não vai? Eu fiquei chocada com o desempenho físico dele Mas eu vou deixar aqui pra minha amiga Mas veja bem Veja bem Patrick Patrick é o tipo do homem que alia o desempenho físico Ao fato de ser um poeta e falar muito bem É um homem que se dá muito bem com as palavras Então agora Fabiana Quem tá rindo, o que é, Fabiana? O que é que você tá rindo, Fabiana? O que é, Fabiana? Falei alguma coisa errada? Você vai conversar com o Patrick ou não vai? Não Ui Então, Faro Vou Vai Pera aí Calma, calma Alguma das três aqui vai furar o olho da colega? Não, não vamos Não, porque entre herdar uma academia Eu prefiro herdar um restaurante Agora você tá Ah, Luísa Então, Patrick Vai lá buscar Fabi Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite Ele gosta Tem que acabar essa noite Tem que acabar essa noite